Olá pessoal, vamos lá, vamos para o treino, agora o nosso movimento é a rasteira corta capim, tá bom? Vamos esquecer de contar até 4, então olha lá, abaixou, 1, passou a perna, 2, a outra atrás, 3, voltou, 4, isso, agora para o outro lado, abaixou, 1, passou, 2, a perna atrás, 3, voltou, 4, mais uma vez nessa, foi lá, abaixou, 1, passou, 2, 3, 4, mais uma vez do outro lado, foi lá, 1, 2, 3, 4, isso aí, vamos treinar, rasteira corta capim, hein pessoal?